Oi pessoal, pessoal olha só que linda, a primeira floração da minha Cattleya forbesia aqui em casa, olha só, que gracinha, olha, aí ela floresceu, é a primeira vez, né, como eu falei, aí foram duas flores, ó, essa e essa outra aqui, engraçado que elas ficaram de costa, né, uma para a outra, olha lá, tem essa aqui, ó, e essa outra aqui, deixa eu virar, olha só que gracinha, olha a outra aqui, ó, que beleza, aí, ó, pessoal, que hoje também eu vim fazer esse vídeo para me reforçar aqui, né, porque tem bastante gente me perguntando sobre as formigas, o que é que faz com as formigas nas orquídeas, pessoal, ó, igual essas aqui, ó, essas formigas pequenas, elas são inofensivas, não faz mal, é da própria natureza, né, é o néctar que a planta exala, né, e as formigas ficam aí, mas, ó, se for aquelas formigas grandes e cabeçuda, olha só, pessoal, eu uso cravo da Índia, uma coisa bem comum que todo mundo tem em casa, cinco cravos da Índia por vaso, é, cinco cravos da Índia, né, ó, nesse normal, por vaso é o suficiente, porque o cravo tem um cheiro bem forte, e espanta as formigas, aí, ó, para caramujo e lesma, ó, não tem outra coisa mais eficiente do que o metarex, pelo menos aqui, a única coisa que deu certo, mas para que o metarex dê certo, pessoal, tem que fazer a aplicação certinha, de dois em dois meses, não adianta você aplicar agora e esquecer, não, de dois em dois meses você tem que fazer a aplicação, eu coloco cinco, é, cinco, seis, é, bolinhas dessa por vaso e para mim aqui é o suficiente, e para o enraizamento, olha só o que é que eu uso, Vita Gold, dez gotas em um litro de água, borrifo na planta toda, isso de oito em oito dias, de dez em dez dias, para mim aqui funciona muito, e para pragas, né, tipo manchas pretas, é, podridão, não, ó, leite de magnésio, eu coloco uma tampinha dessa em um litro de água e borrifo na planta toda, eu não só borrifo quando a planta já está atacada, não, eu borrifo antes, como forma de prevenção, certo, então, pessoal, eu sempre falo desses produtos aqui, porque é o que eu uso e o que é que dá certo aqui para mim, né, e, então, eu vim reforçar hoje, porque sempre tem gente nova chegando no canal, e sempre é bom você estar, dica boa, tem que ser compartilhada, não é isso, Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, e qualquer coisa é só perguntar, se você ainda não for inscrito no meu canal e quiser se inscrever, é só apertar nessa palavra inscreva-se, não esqueça de ativar o sininho das notificações, e não esqueça de avaliar o vídeo, pessoal, né, Você avaliar no vídeo é muito importante, né, para mim, certo, então, tá aí, ó, minha Catleia Forbese E os produtos que eu uso é contra formiga, para estimular o enraizamento, contra caramujo, lesma, caracol, eu uso metarex, E aqui contra manchas, né, manchas pretas, aquelas manchas que aparecem nas orquídeas, ó, igual, aqui, ó, Isso aqui foi algum bichinho que mordeu, não adianta se preocupar, você só deve se preocupar quando a mancha for mole, Tem umas manchas que crescem rápido, aí você deve se preocupar, mas tem algumas coisas também que você nem deve se preocupar, igual aqui, ó, Isso aqui é um inseto que passa, que é normal, da própria planta, da natureza, né, mas, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, Qualquer coisa é só perguntar, e tá aí, até o próximo vídeo, pessoal, olha que lindeza